E aí galera, como eu disse né, tô feliz demais, olha só que a gente conseguiu aqui hein, vamos lá Já cai direto lá Cadê a nossa Shizuru aqui Olha só hein E aí gente, com máscara ou sem máscara? Com máscara, eu vou deixar com máscara Cadê a arma aqui Ah, ainda ganhei a cópia da arma Cadê a arma dela, tá aqui Aqui já veio trancado Caramba Prontinho galera É isso aí gente Agora sim Tá legal Deixa eu tirar esse véu aqui Ó Vamos deixar assim Bom gente, depois eu vou gravar vídeo jogando com a Shizuru Ó Bom, é isso aí galera, agora eu vou aproveitar, jogar bastante com a minha Shizuru, tá, e é isso aí gente, ah, eu tô pegando level 81 já com a Saika, vou mostrar pra vocês aqui ó, vou pegar level 81 com ela, agora eu vou começar a upar, já despertei as 3 estrelas, tá, agora se eu vou, eu vou ver qual que eu vou despertar, se eu vou despertar ela, a 4ª estrela ou ela, a 4ª estrela, eu vou decidir ainda qual das outras eu vou upar a 4ª estrela, bom gente, é isso aí, ficando por aqui, boa noite pra vocês, tchau, tchau.